Olá, nós estamos na Semana Santa e eu gostaria de propor a você, neste programa, uma meditação sobre o nosso processo de reconhecimento dos nossos pecados e a conversão. Eu sei que durante a Semana Santa é comum que muitas pessoas católicas façam o seu exame de consciência e procurem o confessionário, procurem o padre para se confessar, reconhecendo assim a grandeza da misericórdia de Deus. E na semana passada alguém se aproximou de mim e me disse, Dom Antônio, eu gostaria que o senhor me dissesse uma coisa importante que eu preciso, me dê um esquema para a confissão. Eu achei muito interessante a pergunta, é a primeira vez que alguém me coloca essa questão, eu preciso de um esquema para poder me confessar e eu achei a matéria muito interessante. Então resolvi meditar esse tema. Um esquema não tem, não temos um esquema, a igreja não propõe um esquema. Mas a palavra de Deus nos propõe um roteiro, nos propõe um processo, nos propõe uma dinâmica que pode nos ajudar muito. Ao final deste programa eu irei detalhar isso aí. Mas antes eu lhe convido a uma profunda reflexão sobre a parábola do Pai Misericordioso. Eu creio que esse é o ponto de partida para uma boa confissão. Mais do que reconhecer o nosso pecado, as nossas faltas, os nossos males, é, antes de tudo, reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus. É porque nós reconhecemos a Deus como nosso Pai Misericordioso, nosso Pai Bondoso, que nos ama, é que passamos a olhar os nossos pecados. E a grandeza do Pai Misericordioso nos estimula a procurá-lo, para receber assim a sua bênção de misericórdia. Eu pediria, então, que você, antes da confissão, lesse Lucas, capítulo 15, do versículo 11 a 32. Lucas, do capítulo 15, do versículo 11 a 32. É a parábola do Pai Misericordioso, ou assim chamada, tradicionalmente, parábola do Filho Pródigo. Mas, na verdade, muito mais do que a parábola do Filho esbanjador, é mesmo a parábola do Pai Misericordioso. E é nessa perspectiva da misericórdia e da bondade de Deus que se insere o ato da confissão, da reconciliação e da verdadeira conversão. Antes de tudo, não vem o pecado. Antes de tudo, vem a misericórdia de Deus. É Deus que a tudo precede com sua bondade e misericórdia. Nós temos na parábola algumas cenas maravilhosas. Não vai dar para ler o texto aqui, porque é um capítulo todo e exigiria bastante tempo. Mas você poderá lê-lo e, quem sabe, já sabe dessas cenas, poderá aprofundar com calma durante a leitura. A primeira cena é a cena da liberdade. Esse jovem, esse filho, quer fazer a experiência da liberdade. E para ele, liberdade significa pedir a herança do seu pai, a herança que lhe cabe e sair. Portanto, a experiência da autonomia. A autonomia significa não estar sob a lei do pai, mas fazer a lei própria. Fazendo a lei própria, ele se torna independente, se separa, se distancia do pai. Mas não só, ele também adquire, assim, uma certa autossuficiência. Há um desejo de autossuficiência para aquele que quer a autonomia e a independência. Quem busca a autonomia se torna independente e assim proclama a sua autossuficiência. O pecado é justamente isso, é querer fazer a experiência da autonomia, da independência e da autossuficiência. O pecado é não reconhecer que Deus tem orientações para nós. O pecado significa não reconhecer a vontade de Deus. Portanto, não obedecê-lo. E porque não obedecemos, querendo ser autônomos, autossuficientes, nós nos afastamos, nós nos distanciamos de Deus. Ou seja, das suas orientações, do seu bem, dos seus valores, daquilo que é bem para nós. A segunda cena que aparece nesse texto, da parábola, são as consequências dessa autonomia. As consequências dessa independência ou autossuficiência do filho. Distante do pai, ele rompe a comunhão com o pai. Mas não só, rompe também a comunhão com os irmãos. Faz a experiência da desobediência e se afasta. Se afastando, o que é que acontece? Há uma total perda do discernimento. Ele começa a fazer experiências várias, gastando tudo o que tem. Gastando tudo o que tem e aquilo que era. E assim, acaba na miséria. Perde a qualidade de vida. Passa a quase que viver como animal. Na verdade, ele tem que se alimentar com os porcos. Para Jesus contar essa parábola, tinha consequências fortíssimas. Um homem se alimentar com os porcos, para os judeus era algo impensável. Para dizer uma profunda indignidade, uma profunda situação de miséria e de pecado, viver como os porcos. O pecado, de certa forma, nos despersonifica. Tira a nossa imagem de ser filhos de Deus, pessoas íntimas de Deus. E passamos a viver de um outro modo, quase que como os animais. Movidos pelo instinto. No texto, nós temos uma ideia maravilhosa. A ideia de que a situação de pecado leva a gente a machucar a nossa dignidade. A viver na miséria espiritual e na miséria moral. Essas são as consequências do pecado. O afastamento de Deus, que nos leva a uma situação de miséria moral, miséria espiritual e, consequentemente, de sofrimento. Nós temos uma terceira cena maravilhosa do nosso texto. A terceira cena fala de um processo de mudança. De um processo de conversão. Para que haja uma boa confissão, é necessário que haja, antes de tudo, o quê? Um processo de meditação. Um exame de consciência. Uma reflexão profunda sobre a nossa situação existencial. A nossa condição de filhos. Condição de pecadores. E é justamente isso que acontece com esse jovem, com o filho, que se afasta do pai, vai cair na miséria, vai conviver com os porcos. E ele começa a meditar. Caiu em si, diz o texto. E começou a pensar. Quantos empregados na casa do meu pai? Comem, bebem, tem tudo com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. E a experiência da miséria, da fome espiritual, da fome moral. E tomando consciência dessa miséria, dessa situação, o que acontece? Ele começa a pensar no seu retorno e toma uma decisão. Voltarei para a casa de meu pai. Voltarei. E vou lhe dizer, pai, perdoa-me. Pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço mais ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Para que haja uma boa confissão, meu caríssimo irmão e irmã, é necessário reconhecimento dos nossos pecados. E o reconhecimento dos nossos pecados é consequência de um exame de consciência. Portanto, não dá para fazer uma confissão rápida, apressada, improvisada. É preciso parar, meditar, refletir, tomar consciência não só das faltas, mas das suas consequências. Reconhecer o pecado não é só dizer, ah, eu pequei, ah, eu agredi, ah, eu falei mal, ah, eu fofoquei, eu fiz tal coisa. Não só, mas pensar também nas consequências. Pensar no impacto negativo dos nossos pecados, das nossas faltas. Isso aqui é muito importante. Caso contrário, nós podemos confessar hoje ou agora e voltar amanhã, confessar as mesmas faltas e todos os dias. Sem estarmos comprometidos num processo de mudança. O mais importante não é reconhecimento do pecado e nem a confissão. O mais importante é estar comprometido cotidianamente num processo de transformação, num processo de conversão. E assim começa um caminho. Esse jovem que reconhece a sua miséria, reconhece as perdas que teve, os prejuízos, uma vez tomando consciência da sua situação, ele começa um caminho de volta. Um caminho de volta em vista da recuperação plena daquilo que ele perdeu. E esse processo de recuperação significa, antes de tudo, voltar a abraçar o seu pai. Voltar a reconhecer a autoridade do pai. Voltar a se inserir no contexto de fraternidade dos seus irmãos. Porque o fato de abandonar a casa, de abandonar o pai, implica também a ruptura com os irmãos. E é justamente isso que ele faz. Ele deseja voltar para se deliciar, para estar com o pai, para estar em família. E assim começa o seu processo de caminho de volta para a casa do pai. Estando ainda longe, diz o texto, o pai o avistou e correu ao seu encontro. É uma cena realmente comovente. Esse pai, que sabe que seu filho está distante, sabe que rompeu com a comunhão consigo, o espera, ansiosamente, querendo o retorno do filho. É impressionante que esse pai, ele não vai em busca, não forja um retorno, não força uma mudança. Respeita a liberdade do filho. Esse é um aspecto muito interessante. Pai do céu, por ser misericordioso, por ser bondoso, respeita a nossa liberdade. E deixa que façamos as nossas escolhas, que façamos os nossos processos, que busquemos o nosso retorno. Vamos agora ao intervalo e depois voltaremos para continuar essa reflexão sobre o sacramento da reconciliação. Continuemos a nossa reflexão sobre a parábola do pai misericordioso. Lucas capítulo 15, do versículo 11 a 32. É um texto maravilhoso, que pode nos ajudar muito para uma boa confissão. Reconhecendo assim a grandeza da misericórdia de Deus. Mais do que grandeza, a infinita misericórdia de Deus. E nós falávamos no bloco anterior sobre o processo de retorno e o abraço do pai. Deus está sempre esperando que cada vez mais queremos, queiramos estar próximo dele e em plena comunhão com ele. Esse pai, que não forja o retorno do filho, é o mesmo que o inunda de misericórdia, de abraços, de beijos, para manifestar carinho. Mas não só. Há alguns símbolos interessantíssimos? Dar a ele um anel, uma sandália e uma túnica. O que significa isso? A sandália é o reconhecimento de que o caminho mudou. Houve retorno. Está em casa. A sandália é símbolo do missionário, daquele que caminha, que vai por caminhos vários também. Mas aqui a entrega da sandália em comunhão com o pai é o sinal pleno da conversão, da comunhão com o pai. Que maravilha! Nós temos também o anel. O anel é símbolo da aliança, é símbolo da comunhão. O pai está dizendo que é necessário estar em comunhão. E que bom, está alegre com ele, com o retorno do filho, retomando assim a sua dignidade. Mas nós temos também um outro símbolo, a túnica. A túnica que reveste o filho é sinal do reconhecimento da sua total dignidade. Nós sabemos que a túnica, o manto ou a veste na Bíblia tem diversos sentidos. Uma delas é a questão do reconhecimento do caráter de alguém, da grandeza de alguém, da personalidade de alguém. Tirar o manto, tirar a roupa, ficar nu, significa vergonha, estar envergonhado. Então o pai está dizendo, meu filho, não tenha mais vergonha, não recorde mais os seus pecados. Eis aqui, estou lhe cobrindo com uma nova forma de ser. Você é meu filho digno, meu filho querido. Retome plenamente a sua dignidade. Não se envergonhe com os seus pecados. O meu amor vai além das suas misérias e das suas fragilidades. A atitude simbólica que está por trás desses símbolos é muito significativa. Mas do que descrever materialmente esses objetos, nós temos um ideal. Um ideal maravilhoso que nos diz que Deus quer de nós uma contínua aliança. E que jamais devemos romper essa aliança. Todas as vezes que nós reconhecemos os nossos pecados, diante de Deus, ela é retomada. Mas não só, retomar aliança significa o quê? Retomar a total dignidade de fim. Nós temos aqui um texto maravilhoso que nos fala, que nos diz que a confissão, o reconhecimento dos pecados, o reconhecimento da grandeza da misericórdia de Deus, nos faz verdadeiramente filhos de Deus. Por último, recordando aquela preocupação inicial daquele fiel, do Antônio, eu preciso de um esquema para a minha confissão. Eu creio que nós temos aqui, nesse espontâneo comentário dessa parábola, algumas indicações interessantes antes desse esquema. Primeiro, a questão da liberdade. Não há pecado sem liberdade. Até que ponto nós somos livres diante dos nossos erros? Até que ponto nós somos livres diante das nossas escolhas boas? Podemos ser condicionados positivamente ou negativamente? No processo de reflexão, é bom saber disso? Faço as coisas autenticamente, por mim mesmo? Ah, mas é uma coisa boa sim, eu posso fazer coisa boa, porque estou sendo empurrado? Estimulado, condicionado, estimulado sim, mas empurrado não, determinado não. Então, a questão da liberdade é muito importante para reconhecermos os nossos pecados pessoais. Depois nós temos as consequências, as faltas que nós temos, que consequências tem, quais foram as perdas das nossas faltas, quais foram as consequências dos nossos pecados. Reconhecer a misericórdia de Deus exige discernimento, discernimento do mal no qual nós estamos inseridos e reconhecimento da grandeza da bondade de Deus que nos inspira a voltar a Ele. Por última parte, que é muito interessante, é essa questão da retomada da dignidade. Retomando a dignidade, o filho tem um grande desafio, o desafio de se reinserir na comunidade. A recepção do anel, da sandália e da túnica deve fazê-lo ter força suficiente para se inserir na comunidade e na família. Mas há alguém na família que não quer receber, que não aceita o filho de volta. Jesus está advertindo a todos aqueles que não querem acolher aqueles que pecaram e que apesar de terem pecado, já confessaram as suas faltas e estão em pleno processo de conversão. A parábola se encerra com uma advertência muito dura. O pai diz ao filho mais velho que não aceita o filho mais novo. Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. É necessário, filho, fazer festa, porque teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Fazer festa com o irmão que volta. É impressionante a advertência para nós. Nós não podemos de forma alguma dizer que estamos sempre na igreja, em comunhão com o pai, se depois não temos a sua mentalidade. Temos dificuldade de acolher o irmão. Temos dificuldade de acolher aquele que errou e voltou. E o crucificamos, o desprezamos, o rotulamos. É uma advertência muito séria estar sempre com o pai e não ter a sua mentalidade. Qual o esquema, então, para a nossa confissão? Três níveis, talvez, de reflexão poderiam nos ajudar. Quando você for se confessar, talvez, pense. Como está a relação comigo mesmo? Como eu tenho me relacionado comigo mesmo? É o primeiro nível de relação. É a questão da liberdade. Como estou usando os meus dons? O que é que estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Como está a qualidade dos meus sentimentos, dos meus pensamentos? Como estou gerindo as minhas tentações, pensamentos, sentimentos? Eu comigo mesmo. É o primeiro nível de relação que nos leva tantas vezes a pecar. Na verdade, o pecado é concebido dentro de nós. E depois se manifesta através das nossas ações. O segundo nível de relacionamento que pode ser colocado na confissão é eu com os outros. Como eu tenho me relacionado com os outros? Tenho sido verdadeiramente irmão? Acolho as outras? Respeito as coisas dos outros? Respeito o outro? Qual é a concepção que eu tenho dos outros? Machuco? Discrimino? Engano? Sou desonesto? Sei perdoar? Sei acolher? Desprezo? Enfim, como é? Como está? Qual é a qualidade do meu relacionamento com os outros? O pecado não é só uma ofensa a Deus. É também ofensa ao irmão. Não podemos dizer de forma alguma que nós amamos o Deus se nós odiamos o nosso irmão. É uma advertência séria da palavra de Deus. Portanto, é necessário sim pensarmos como está a qualidade do meu relacionamento com os outros. E eu creio que nesse nível de relacionamento há muita coisa para a nossa confissão, para a nossa conversão. Então, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com os outros, relacionamento com a comunidade. É um outro nível de relacionamento que pouco confessamos. As nossas irresponsabilidades sociais, as irresponsabilidades comunitárias, as nossas negligências. Aqui entra, por exemplo, a questão do descuido para com a cidadania. Muitas vezes, não confessamos nossos pecados sociais. Então, é necessário sim reconhecer que muitas vezes nós não cumprimos os nossos deveres de bons cidadãos. E, consequentemente, nem de bons irmãos, que, por sua vez, os irmãos são filhos de Deus. Então, não cumprimos os nossos deveres para com Deus. Outro nível de relacionamento é o nível com a natureza, que pouco nós confessamos. O Papa Francisco pede que comecemos a adicionar esse aspecto na nossa confissão. Como nós tratamos a natureza, como cuidamos dos animais, promovemos a poluição. Então, essa questão do relacionamento com a natureza hoje é muito importante. É um outro nível de relacionamento que deve nos levar, no exame de consciência, a perceber também os nossos pecados. E, por último, o nosso relacionamento com Deus. Aqui entra, por exemplo, a questão da consciência de fé, da confiança, da confiança na misericórdia de Deus, a experiência da oração, a experiência do cultivo da vida espiritual, a experiência da confiança e da leitura e meditação da Palavra de Deus. sem essa experiência nos tornamos vazios. Sem mim, vocês nada poderão fazer, nos adverte Jesus. Então, nós temos aí, como proposta final, cinco níveis de reflexões sobre as possibilidades várias de encontrarmos os nossos pecados para confessá-los. Então, é um bom esquema, relacionamento conosco mesmo, relacionamento com os outros, relacionamento com a comunidade, relacionamento com a natureza, relacionamento com Deus. É necessário, assim, então, a conversão integral. Na verdade, a conversão, ela é um processo de restauração integral da nossa harmonia com Deus. que Deus nos conceda sempre a graça de acreditar, de crer sempre mais na sua misericórdia, na sua bondade. Deus, com sua misericórdia, nos espera sempre e quer nos perdoar. Abençoe-vos, o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.